Olá, galera! Meu nome é Emanuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso curso 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, que é baseado no livro do David Raven, de mesmo nome. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Contradição 2, o valor social do trabalho e sua representação pelo dinheiro. Mas antes de começar o vídeo, vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você vai me ajudar a chegar a um número maior de pessoas. E, fazendo aqui uma pequena lembrança, já tem uma campanha no Apoia-se de financiamento do canal, então você pode doar qualquer valor nessa minha campanha de financiamento, o que vai ajudar muito aqui na produção de conteúdo. Bora lá? Bom, eu queria começar esse vídeo com a música do Pink Floyd chamado Money, mas, infelizmente, o YouTube não permite que a gente faça esse tipo de coisa, seria bem bacana. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar basicamente de duas coisas. Valor social do trabalho e dinheiro, que é a representação material, e a gente vai ver quais são os problemas disso, do trabalho. O Harvey, no capítulo anterior, onde a gente falou de valor de troca e valor de uso, termina falando sobre como o valor de troca é acessado justamente pelo dinheiro. Então, quando ele começa esse capítulo, ele começa justamente explicando por que existe o dinheiro. Então, ele parte da ideia de dupla coincidência de desejos e necessidades, que é intrínseca ao escambo, ou seja, se uma pessoa quiser trocar um algodão por uma roupa, até dá para trocar. Eu vou trocar mais algodão, pegar uma pequena quantidade de roupa, mas eu não consigo trocar algodão por algodão, feijão por feijão, ouro por ouro, e por aí adiante. Então, o dinheiro, ele aparece como uma representação que atende a essas necessidades e aos desejos de troca. Beleza? E aí, só para deixar claro, que esse curso é totalmente baseado no livro do Harvey. Então, existem autores que questionam a forma que eu vou explicar aqui a evolução do dinheiro, que é o que o Harvey explica em seu livro. Beleza? Então, tem autores que discordam dessa explicação dada pelo Harvey no livro, mas o curso é sobre o livro do Harvey, eu vou usar a explicação do Harvey. Talvez, em outra oportunidade, eu debata sobre essa questão envolvendo o surgimento do dinheiro. Mas, bem, o que o dinheiro representa? Como o Harvey explica, o dinheiro representa o valor social do trabalho, que é um valor socialmente construído pelos trabalhadores, produzidos pelos trabalhadores. Ou seja, cada trabalhador, no seu trabalho, produz uma mercadoria ou oferece um serviço que não deixa de ser uma mercadoria e, ao produzir e ao oferecer esse serviço, essa mercadoria, está embutido nessa mercadoria e nesse serviço o valor produzido socialmente pelo trabalhador. Então, o exemplo que Harvey dá é do ferro. Então, como que o ferro é produzido? Ele, primeiro, precisa ser minerado, depois ele precisa passar por uma siderúrgica para se transformar em um aço e, aí, a partir dessa transformação em aço, ele vai se tornar um prego que pode fazer parte de uma casa. Ou seja, em toda essa cadeia, o que está sendo embutido nessa mercadoria ou nessas mercadorias é o trabalho dos trabalhadores que estão trabalhando para a produção do ferro, do prego e da casa. E é isso que vai constituir o valor social. E é por isso que a gente tem aquela frase clássica do Marx que diz que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Por quê? É a classe trabalhadora, através do seu trabalho, que vai agregar valor ao que está sendo produzido. Ou seja, que vai agregar valor à mercadoria. E é por isso que o Marx diz essa frase, já que tudo é produzido pela classe trabalhadora. Bom, e o dinheiro? O dinheiro aparece como uma forma material de representar justamente esse valor social. E aí, a gente já tem a nossa primeira contradição. Que contradição é essa? Quando a gente fala de representação, nós estamos falando de uma concepção. Ou seja, de uma ideia sobre algo que existe no mundo. Então, quando a gente fala de representação, nós não estamos falando do objeto que está sendo representado. Nós estamos falando de uma concepção daquele objeto ou daquela ideia que está sendo representada. Então, por exemplo, na cartografia, nós temos as projeções cartográficas, que nada mais são do que representações do mundo a partir das cartografias. E essas projeções, existem uns montes. Existem vários tipos de projeção. Cada vez que você escolhe um tipo específico de projeção, você perde alguma coisa na representação da realidade. Então, por exemplo, se eu escolho fazer uma representação cilíndrica do mundo, que é a que está aparecendo aqui para vocês, nós privilegiamos justamente as baixas latitudes, aquelas que estão próximas à linha do Equador. Porque se vocês olharem na imagem, a linha do Equador é o que encosta ali na superfície aonde vai ser projetada o mapa. Beleza? E aí, dentro dessa projeção cilíndrica, a gente tem outros dois tipos de projeção, que é a conforme e a equivalente. Então, de um lado, a gente tem a projeção de Mercarto, que mantém as formas e distorce todo o resto. E do outro lado, a gente tem a projeção de Petters, que mantém as áreas e deforma todo o resto. Então, se vocês perceberem nessas duas projeções, o Brasil, ele diminui e aumenta de tamanho. Ou seja, mostrando aí que cada vez que a gente representa a realidade, a gente distorce a realidade. Então, o dinheiro, ao representar o valor social do trabalho, ele distorce o valor social do trabalho. Inclusive, no dinheiro, nós não conseguimos observar o trabalho que produziu socialmente a mercadoria dinheiro. Ou as mercadorias que nós podemos acessar com dinheiro. Então, isso cria um fetiche, uma máscara social, que impede que a gente consiga observar as contradições que estão implícitas no dinheiro. E assim como as projeções cartográficas, nós temos várias formas de representar o valor social do trabalho. Então, uma das primeiras formas de representar esse valor social, que é apresentado pelo Harvey, é o do dinheiro-mercadoria, que são as moedas de ouro e de prata que foram largamente utilizadas no passado, inclusive de outros materiais. Qual era a vantagem desse tipo de material? É que você não achava, não encontrava ouro em prata em qualquer local. A maioria das pessoas conhecia a composição física desses materiais, então era mais difícil de você, por exemplo, falsificar. Não significa que isso não ocorria. E, além disso, esses materiais também possuem maior resistência. Qual era o problema desse dinheiro e mercadoria? O problema desse tipo de dinheiro e mercadoria é que ele dificultava, ele era limitado para relações comerciais que envolviam valores pequenos. Então, por exemplo, você quer comprar uma xícara de chá, uma xícara de café. Como é que você vai comprar isso com uma moeda de ouro? Você tem que pegar uma pequena fração daquela moeda de ouro para comprar esse produto? Então, a partir disso, criaram-se outras formas de conseguir fracionar esses valores, que são justamente os dinheiros emitidos, as cédulas, as moedas, que passam a ser utilizadas como uma representação do valor social do trabalho. Qual é o problema desse tipo de dinheiro, desse tipo de representação? É que essa representação, com o passar do tempo, se torna cada vez mais um símbolo da representação. Porque cada dinheiro vai ter o seu valor. Então, por exemplo, o dinheiro no Brasil tem um valor, nos Estados Unidos tem outro, o euro tem outro e por aí vai. Mas, além disso, com o desenvolvimento técnico-científico e informacional, como nos diz Milton Santos, esse dinheiro em papel, em moeda, ele passa a ser substituído pelo dinheiro virtual. Ou seja, ele passa a ser substituído por números. Ou seja, por dados. E esses dados, eles não existem. Eles estão apenas no computador. Então, se no passado, por exemplo, a fazer uma transição bancária, eu ia lá no banco, deixava o meu dinheiro no banco para ser enviado para outra pessoa, hoje, o que você envia para outra pessoa, na verdade, são dados. São números. E isso cria uma outra questão, que é a seguinte. Se o dinheiro hoje é virtual, se o dinheiro hoje são números, são dados, ele pode ser multiplicado infinitamente. Mas não só isso. O dinheiro, com o passar do tempo e com a financiarização da economia, passou a se tornar uma mercadoria em si mesmo. Então, o valor de uso é a geração de mais valor e o valor de troca é os juros sobre esse dinheiro. Ou seja, ao emprestar esse dinheiro, ao, enfim, negociar com esse dinheiro, eu passo a ganhar sobre a própria medida do dinheiro. Então, para o Harvey, é como se, com o passar do tempo, a gente comprasse, ao invés de comprar, sei lá, a carne, a gente passasse a comprar o quilo. Então, hoje, você não compra uma mercadoria, você não negocia a mercadoria. Você troca, você negocia justamente aquilo que mede o valor das mercadorias, que é o dinheiro. A gente falou na última aula sobre o valor de troca e o valor de uso e eu falei sobre a crise de 2008. Como que surge a crise de 2008? A partir da comercialização de dívidas. Ou seja, os bancos, os acionistas, as bolsas de valores, passaram a investir em dívida sobre hipotecas. Dívidas de hipoteca. E é justamente isso que vai desembocar na crise de 2008. Porque as pessoas estavam se endividando de uma forma absurda porque os investidores ganhavam dinheiro com aquelas dívidas e, enfim, operaram com uma série de fraudes para ganhar mais dinheiro com aquela operação, sabendo que depois seriam salvos pelo Estado, ou seja, pelo Banco Central estadunidense. Tem um ótimo filme sobre isso que é a grande aposta. Apesar de ser um filme que acaba, enfim, colocando como bonzinhos, como mocinhos, um grupo de investidores mais underground, enfim, mas é um filme que conta e explica melhor como é que aconteceu a crise de 2008 e aí tem a ver com o nosso último vídeo, tem a ver com esse vídeo de agora. Isso tudo acaba criando um duplo fetiche. O que é o duplo fetiche? O dinheiro virtual passa a ser uma representação abstrata da representação material que é o dinheiro da imaterialidade do trabalho social. Ou seja, esse dinheiro financiarizado ele perde ainda mais de vista o essencial para a produção de valor que é o trabalho. Não à toa, muita gente chama esses investidores de parasitas porque eles não produzem valor social. Eles não produzem nada. Eles só ficam lá negociando dinheiro, dívidas e por aí vai. E para terminar, se a gente tem dinheiro, a gente compra os produtos. E quando a gente compra uma mercadoria, nós não pagamos pelo valor social daquela mercadoria. Nós pagamos pelo preço da mercadoria. Por quê? Não há correspondência entre o valor social daquela mercadoria e o preço. O preço pode variar de diversas formas. Inclusive, como o Harvard aponta, a gente tem empresas que utilizam preço de monopólio. Como que elas utilizam preço de monopólio? A partir dos seus logotipos. Então, por exemplo, a Nike, a Adidas, a Balenciaga, que muita gente vai falar que é uma marca que engana rico porque vende roupa feia e caríssima para os ricos. Mas os ricos compram aquelas roupas caríssimas e feias porque eles têm dinheiro. Porque aquela mercadoria é extremamente cara. O preço é muito caro porque ela dá exclusividade a quem utiliza aquela mercadoria. Então, por isso é que essas marcas conseguem cobrar o preço de monopólio. Ou seja, elas não disputam normalmente com as outras marcas porque elas têm um logotipo que confere a elas uma superioridade enfim, abstrata de certa forma, mas ele confere uma superioridade. E para terminar, o Harvey, ao longo desse livro, ele está ali procurando, obviamente, explorar as contradições para apresentar soluções para essas contradições. E aí, ele oferece uma solução para essa contradição do dinheiro que seria a criação de uma data de validade para o dinheiro. Pois, para ele, o dinheiro e o acúmulo de dinheiro é um acúmulo de poder social. Você colocando data de validade no dinheiro reduziria o poder social de quem acumula mais dinheiro. Qual é o problema disso? O problema é que a gente sabe que na sociedade capitalista não é o acúmulo de dinheiro simplesmente que confere poder à classe burguesa, mas é a propriedade dos meios de produção que confere poder à classe burguesa. Então, se você modifica apenas monetariamente, ou seja, se você realiza uma reforma monetária, mas não modifica os meios de produção, as propriedades privadas dos meios de produção, você não modifica nada. A gente continua em uma sociedade capitalista com uma forma monetária diferente, uma reforma monetária implantada. Então, eu entro em choque direto com essa solução apresentada pelo Harvey. E até ele mesmo diz que o Marx via reformas monetárias, enfim, como simples reformas, como algo sem a capacidade de provocar uma mudança verdadeira na sociedade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi um pouco mais difícil de compreender esse capítulo porque sou de geografia, não de economia, então tem umas complicações aí, enfim, vocês leiam o livro do Harvey e busquem conhecimento. sempre, como o E.T. Bilu falou pra gente, não fiquem apenas aqui no meu vídeo, busquem conhecimento. A Bruna tá ali atrás da câmera rindo muito, mas é isso, vocês precisam buscar conhecimento, gente. Antes da gente terminar o vídeo, vou dar aqueles recados de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você puder e quiser, por favor, faça o financiamento lá do canal pelo Apoia-se, pois dessa forma você vai estar me ajudando muito. Beleza, gente? Então, até a próxima. oara oara Legenda Adriana Zanotto